Ai, ai, galera, Super Sonic na área... Flash? O quê? Flash, olha a bagunça que está na nossa cidade! Uou, olha isso, meu amiguinho Sonic! Tá cheio de Thomas.exe, os trens malvados do mal, do bem, do pudre, ai! Ai, calma, cuidado com o meu bebê, esse aqui é meu sobrinho, o bebê Super Sonic do meu irmão Sonic. Ah, mas como assim, velho? O Super Sonic é seu bebê, mas você é o Sonic normal, gostinho, hein? Ele é o Super! É, ele é o Super Sonic, ele é filho do meu irmão! Não, mas calma aí, o Super Sonic é a sua evolução, Sonic, então ele é seu filho, só que ele evolui e você não, que doideira! Ai, para, e assim, isso é um pouco confuso pra mim! Hoje esse bebê, a gente vai levar ele pra ver se ele é forte ou não, ele vai ter que sobreviver ao Thomas o Trem.exe! Ai, caramba, o nome dele, esse bebê é Sofia, e eu vou metralhar ele! A hora que fazer a sua intro, eu vou lá tirar ela, guardar ela! Olha, e o Thomas o Trem, galera, tá spawnado por todos os lugares! Nossa, tem muitos Thomas o Trem pela cidade do GTA, Sonic! O que será que aconteceu por aqui? Eles estão invadindo e estão querendo destruir o geral! Ah, atropelaram o bebê Sonic! Eu vou acabar com a sua cidade, de uma vez por todas, e engolir qualquer vagabundo que passe pela minha frente agora e nunca, principalmente o bebê Super Sonic, que tem um gosto delicioso de abacaxi! Caraca, o Sonic ouviu isso? Peraí, a gente vai ter que achar o verdadeiro Flash! Ai, caramba! Esses ali são tudo cópias! Duvido que são cópias, parece que ele tá criando um exército dele louco pra destruir a nossa cidade! Vamos atirar nele! Toma, desgraçado! Vai, pega um carro, pega um carro, vamos sair daqui, que ele tá muito perigoso! Toma! Sai daí, te amei! Nossa, a velha morreu, mano! Vem ver Sonic! Entra aí, entra aí, vem ver Sonic! Entra aí, vem ver Sonic! Pronto, entramos, entramos, bora, vai! Nossa senhora, vamos por hoje, calma aí, a galera tá passando aqui por baixo da mão dele! Vai, galera, vamos pessoal, vamos pessoal, mete a fuga, mete a fuga! A galera tá metendo a fuga, os NPCs também estão com a gente! Olha lá, esse tá caindo, cuidado, cuidado! Uou, burro! Nossa! Nossa, que incrível! Toma, Scorpion Gamer, vambora! Uou! Uou, que incrível, cara! Galera, eu tô muito surpreso com essa aventura de hoje, porque parece que o Thomas.exe endoidou de vez, cara! Que doideira, cara! Nossa senhora! Velho, o Thomas.exe endoidou de vez, eu não faço ideia do que aconteceu com ele, parece que ele tá invadindo a cidade do seu exército super bolado de Thomas, então eu vou precisar da sua ajuda agora, agora, antigamente, no futuro, pra você deixar o seu like, seu joinha aí embaixo no vídeo pra me ajudar e ajudar o bebê Sonic a sobreviver finalmente a essa praga que é o Thomas.exe, o trem malvado, ensanguentado do mal no mundo do GTA, então, tamo junto, galera! Se você não conhece o canal Blick Games, vai se inscrevendo aí embaixo, são três vídeos todos os dias pra vocês curtirem, se divertirem pra caramba e darem muita risada com a gente aqui nessa palhaçada que a gente faz, beleza? Então, tamo junto e bora pro vídeo! Ah, voltei! Sonic! Ai, ai, caramba! Flash, pra onde iremos? Eu acho que nós temos que ir pro sapatinho, porque lá sim é um lugar seguro onde não vamos encontrar aquela trova gigante do Thomas. Você viu que tá escrito na placa, o inferno espera. Ai! Turbulência! Deixa eu marcar, deixa eu marcar. Eu vou aparecer numa tribo indígena pra tomar chicotada do... Do Pajé? Do Pajé! Você é doido, doido, guys! É incrível! Não, tá focando! Richard Asmussen! Ah! Gente! Ultrapassamos a barreira do espaço-tempo e agora nós viemos pra outra dimensão. É bom andar com você porque você tem essas cartas na manga. É melhor ter cartas na manga do que no rabo. Olha só o Sonic. Ah, eu vou indo ver, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Olha só, tem uma parada muito engraçada que é isso, que vocês vão adorar. Escorpionários! Você é doido, doido! É aqui dentro. Foi esse exterior incrível do Rony Girls, modelado pelo incrível Berr... Breno Henrique, o melhor modelo do Brasil. Agora nós temos que voltar aqui, cadê ele? Perdemos ele, Sonic, eu não acredito! Ai, pessoal! Não, não, esse meu vídeo desapareceu. Ah, que droga, não perdemos ele. Não, ele tá lento, quer ver? Olha lá, olha lá! Ah! Olha lá, olha lá! Ih, ele bugou no olho, ele bugou no olho! Ih, olha lá, olha lá, não consegue pular. Ih, bebê lezado da Belga, mano! Ai, meu Deus do céu! Olha lá, agora veio! Burro! Ah! Pera aí! Ah, é, bebê, é! Melhor você andar mesmo, senão ele dá um sapósito. Cara, eu acho que nós estamos ajudando muito ele a sobreviver ao Thomas. O que você acha, Sonic? Ah, com certeza! É, agora ele vai ter um encontro final com o Thomas. Se ele estivesse sozinho lá, já ia ter sido morrido, né, mano? Com certeza! A morte iria vir como, sei lá, uma visita pra ele. Sim, sim, ele ia ter visto, ido por uma dessas pro melhor, mano. Bati duas botas. Pronto, vamos, bebê, vamos lá. Ele ia ter dado lado do bicho ruim. Vambora! Vambora, vem cá, bebê. Vamos ver se agora a gente vai encontrar o Thomas ali dentro. Será que ele vai jogar um monte de bazucada na gente? Ai, ai, pessoal! Vambora! Espera o bebê, cara! Então esse bebê nem é meu filho? Ah, mas é o meu filho, mas ele tá seguindo você porque ele tem um reconhecimento muito grande por você. Ah, ele tá me seguindo, eu esqueci disso. Meu Deus, agora ele usou a super velocidade. Fazer meu drone aqui pra trazer ele através da minha tecnologia do flash. Pronto. Vambora! Será que o Thomas vai tá aqui? Eu não sei, acho que não tem ninguém aqui. Será que ele vai tá dançando aqui nesse Only Girl? Ô, o Thomas dançando, você é louco, doido? Thomas é o trem. Eu já sei onde a gente pode encontrar ele pra derrotar de uma vez por todos e sobreviver a ele. Lá no trilho do trem. Não me diga que ele vai tá no trilho do trem. Ah, você só fez a gente vir aqui por bobeira, rapaz. Ué, lugares de trem são no trilho, né? É, não é numa boate. Ai, ai, legal. Aqui, ó. Tô roubando um carro pra gente. Ah, onde é que você tá alisado? Pra fora, né? Caramba, já foi embora. Tá, eu vou sair. Olha, eu saí pra eu não ir em primeiro lugar. Tô aqui, ó, tô aqui. Onde? Cuidado pra todo mundo aparecer em 3, 2, 1, hein. Opa, Sonic, te encontrei, vamos indo. E aí, galera. Nossa, mas ele é muito grossa e ele fala com um ar de assustador. E aí, senhor Thomas? Eu vou pavar vocês no jantar, Natalino, hoje. Vocês fazem minha senha. Ah! Peraí, eu vou me esconder, peraí. Eu vou me esconder, eu vou me esconder lá dentro, eu vou me esconder lá dentro. Uou! Ai, meu Deus. Ah, faz o cara, seu facapunto. Não, cuidado, bebê Sonic, vamos tentar sobreviver a ele. Ele tá muito forte agora. Sonic, cadê você, Sonic? Nossa senhora. Ai, eu fui pra dentro, cuidado. Ai, será que meu filho vai sobreviver a ele? Ei, someone help me, please. Ai, ele vai acertar o meu filho, cuidado. Toma. Droga, toma. Olha só. Toma, nossa senhora. Calma, filho, calma, filho. Toma. Oxi. Alguém ali. Tá do lado dele ali. Ai, ai, ai. Ai, ai. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tava lá dentro, eu tava ali dentro, ó. Eu tava ali dentro. Caralho, Sonic, você fugiu. Vocês mataram o Thomas. Matamos. Tá morto. Ai, meu Deus. Ele tá morto. Meu Deus do céu. Ai, ai, Sonic, que doideira. Nós finalmente conseguimos derrotar o Thomas.net e salvamos o dia. Vou terminar o meu, depois termineceu. Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira. Se vocês curtiram, vai deixando o seu like, se inscreve no canal. Porque foi muito louco. Eu curto muito esses vídeos com o Thomas. A gente se diverte pra caramba gravando. A gente dá muita risada. Então, se você riu junto com a gente, vai deixando o seu joinha. Se inscreve no canal Big Games. E se você for novo, como eu já disse, tem três vídeos todos os dias. Pra vocês curtirem a beça aí, beleza? Então, tamo junto. Até a próxima. Tchau.